Vamos à praia, a mim me gusta bailar, que rico de la noche, vamos fiesta. Ei, hablas linguado? Você fala linguado, aqui é o senhor linguado. Sou americano, falando para você daqui de Maceió. E a gente vai para a praia aqui para falar com o povo, para entender melhor quais os motivos das pessoas aqui para aprender, não só o inglês, mas outras línguas também. E talvez como linguado, pode ser uma maneira útil para todo mundo aqui em Maceió para falar com falantes nativos. Bora, galera, vamos lá. Bom dia. Bom dia, galera. Posso falar contigo, rapidinho? Pode. Tá bom, você é natural daqui de Maceió? Não. Não, de onde? Da Bahia. Bahia? Opa, nega. Então, eu falei para ele que ele abriu na Barre Resilient, mas ele não sabe quem é. Não sabe? Sou gringo bobo, sei lá. Fernando, como vai? Bem. Você é natural, nativo daqui de Maceió? Maceió. Tá. Só um, porque você é de São Paulo, né? São Paulo. E você? Luísa. Luísa. Opa. Eu tenho uma pergunta para ti, cara. Como está sua comando de inglês ou outras línguas fora de português? Não. Não. Gostaria? Você tem vontade? Não, nunca tive vontade. Nunca teve vontade. Gabriela, você fala inglês. Sim, eu. E você fala qualquer outro línguas, além do inglês? Eu comecei a aprender alemão. Como você comecei a aprender alemão? A maneira tradicional, com a professora, porque eu estava viajando e eu ia para os países alemão. Eu falo em países e depois... E aí, foi isso. Eu chego aqui, gringo. Ah, eu quero isso e isso e isso e isso e isso. E tu, opa. Tenta empunhada. E você já estudou inglês ou outra língua? Não. Nunca estudou? Só no colégio, assim, mas... Estudou inglês no colégio. Quem já fez uma aula de inglês aqui? Você. Um, dois, três. Não. Mas é Harry Potter, sim. Nunca fez a aula. Nunca pegue rápido. Ah, mas fez a escola... Colégio. No colégio. Então, você estava pagando pelas aulas. E seu professor, professora é brasileiro, brasileira? Sim. Eu vi muito brasileiro gastando muito dinheiro nas aulas aqui. Nada contra pagando pelas aulas, mas você sabe que a aula melhor só começa fora da aula, praticando com falantes nativos. Eu fui para o Rio para começar uma nova vida. Descobrir, sair dos EUA. E eu acabei ficando seis anos. Eu nunca estudei português, mas eu evitei os gringos. Eu evitei pessoas dos EUA, eu evitei pessoas de fora. E eu só interagii com brasileiros, para que eu pudessem ter a commande da língua. E agora eu posso falar como se fosse um paulista do interior. Eu gosto de fechar portas. Minha pergunta é, agora que você está aqui no Brasil, você está praticando com alemães, austríacos e suíços aqui no Brasil? Não, não realmente. É muito difícil encontrar pessoas que falam alemão. Ok, então você está dizendo que talvez você possa encontrar brasileiros que falam alemão, mas é difícil encontrar falantes nativos de esses países aqui? Ah, sim, por certeza. Por certeza, ok. A gente criou um aplicativo chamado Linguado, que permite você buscar e encontrar com pessoas no mundo inteiro, baseado nas línguas que você fala, você pode buscar por nacionalidade. Se quiser achar um brasileiro que fala francês e russo, que mora aqui em Maceio, você pode. Aqui é Linguado, estamos aqui em Maceio. Sendo americano, eu sou essa bandeira americana, né? Mas eu posso ver, tem dois caras de Dinamarca aqui, e tem um monte de brasileiros. Eu posso ver as nacionalidades das pessoas, mas eu também posso ver as línguas que cada pessoa fala, sabe? Agora você pode ver o mundo inteiro e as pessoas usando o aplicativo em tempo real. E o que nós encontramos é que muitos brasileiros estão na app, procurando os americanos, os australianos, os britânicos, os pessoas do Sul da África, porque eles estão procurando interagir com os falantes nativos, que talvez também querem aprender português. Mas para você que está querendo melhorar seu inglês, eu acho mais útil, você pode fazer uma pesquisa aqui no aplicativo por pessoas dos Estados Unidos, né? Ou Reino Unido, Austrália. Talvez algum dia você vai querer morar fora, Alemanha, Suíça, não sei o quê, e você tem saudades dos seus amigos, do seu país, você pode utilizar o aplicativo para achar seu próprio povo. É não só para aprender linguagem, não só para aprender cultural, mas você pode usar para encontrar pessoas que você quer se conectar com fora do seu próprio país, que talvez são do seu país ou do seu país, como o Brasil, como o meu. Daí as portas ficam bem abertas, querido. Você não tem que gastar dinheiro nas aulas, você não tem que viajar por fora. Eu recomendo que todo mundo faça isso, mas se não tem recursos financeiros, linguado, custa zero. Você cobra para eu tomar uma cerveja ou é gratuito? Aqui não vende cerveja. Tá bom. Não vende cerveja na banca de revista. Valeu, mas se eu quiser esse Guaraná ou Panta, eu tenho que pagar? Com certeza. Com certeza. Porque apenas trabalho. Tá vendo, brasileiro sempre cobra do gringo, mas o gringo não cobra do brasileiro, sabe? Por que não? Porque linguado é gratuito, meu bem. O que você achou disso? Legal. Achou o quê? Legal. Fala mais rápido, eu tô bem surdo com esse evento. Achou legal? Você mudou de cara, por quê? Não. Eu acho que é incrível. Você acha que é o quê? Impressivo. Impressivo. Vai usar? Óbvio, de graça. Opa, de graça. Tamo junto, Maceio. Aí é só entrar nesse linguado, procurar lá no... Sim, eu sou tipo baixar aqui. Aqui é uma língua, porque somos linguado. Porque linguado é o aplicativo das línguas. Aqui é uma língua, tá bom? Obrigada. E como eu te falei, é de graça. Tá certo. Obrigada. Opa. Eu sou paulista. Sou paulista. Sou paulista. Aqui em Maceio. Aqui em Maceio. Eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta para você. Você fala linguado? Você fala linguado, gente. Ei, fala para o povo. Baixem linguado, pelo amor de Deus. É de graça. E você vai aprender muito. Você fala linguado? Linguado, é isso. É, ele faz ver com a língua. Somos pernambucanos e temos uma perna para você. Vocês falam linguado. É, 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 é. E agora, você vai aprender muito. Eu faço minha prova, é blindness. Eu sei, eu sei. Eu sou a abenu. Eu sei se vou agora.